Os produtos apreendidos no ônibus com placas de Chapecó foram avaliados em R$ 8 mil. Entre as mercadorias estavam eletrônicos, produtos de bazar e perfumes. A abordagem da Polícia Militar Rodoviária foi feita no quilômetro 5 da rodovia durante uma fiscalização de trânsito. No momento da ação, os agentes constataram que dois passageiros estavam transportando mercadorias que não haviam sido registradas na alfândega, que ocorre quando a entrada no país é liberada em caso de importação. Os produtos foram apreendidos e encaminhados para os procedimentos adequados.